E agora vamos direto pra casa dele, João da Penha, que diz que está cansado de apanhar da mulher e não sabe mais a quem recorrer. Vai, Lynch! Ah, cansei, né? Chega uma hora que chega. O que seria esse taco na mão? Ela me diz que é paixão, mas quem faz é bater então a única bola da situação. O que seria essa corrente? Algum feitiço me deixou contente, quer girar rapidamente, mandou uma droga, quebrou o dente. E quando sua boca diz venha, sei no literal vai ser lenha, só acenda a lenha e se contenha não, bota assim no João da Penha. O que seria essa corrente? Hoje eu bato mesmo, se precisar, cama branca de novo.